Os países da União Europeia chegaram nesta quarta-feira a um acordo sobre o 13º pacote de sanções à Rússia, em um conjunto de medidas que inclusive afetam empresas chinesas. O novo pacote de sanções afeta cerca de 200 pessoas e entidades, em sua maioria de nacionalidade russa. Em uma postagem na Rede X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou o acordo entre os 27 países do bloco e destacou que, com esse novo pacote, a lista de sanções pela guerra da Rússia contra a Ucrânia já inclui cerca de 2 mil pessoas. Esse acordo por um novo pacote de sanções ocorre há poucos dias do segundo aniversário do início da guerra. As três empresas chinesas são as primeiras do país asiático afetadas pelas sanções europeias contra a Rússia. Essas empresas foram incluídas na lista por fornecer tecnologia militar para o exército russo. Apesar das diversas sanções, a economia da Rússia tem demonstrado resistência e o país até aumentou o ritmo de sua produção militar.